Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito a divulgar o canal, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar a sua curtidinha aqui embaixo, tá bom? Se você é novo e tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo! É uma honra e o prazer ter vocês aqui também. E bora lá pra mais um vídeo! Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, por acaso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá, tá bom? Combinado? Então, bora lá pra mais um vídeo! Bom, meus amores, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje é mais um bate-papo, tá? Não vou fazer nada aqui em casa. É mais um bate-papo que eu quero ter com vocês, pra gente se conhecer um pouquinho mais, pra gente ficar mais íntimos uns dos outros, tá bom? Colocar esse tripé um pouquinho pra cá, que a costina tá batendo e aí acaba vindo a costina pra cá. Bom, gente, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, pra gente se conhecer um pouco melhor, tá bom? Pra quem tá chegando aqui no canal e é novo, não me conhece muito bem, não me conhece direito, vou estar aproveitando esse vídeo pra me apresentar, tá bom? Bom, eu me chamo Gislaine, tá? Eu tenho 29 anos, mês que vem, se Deus quiser, eu faço 30. 30 anos, gente, parece? Parece que eu tenho 29 anos? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber se parece que eu vou fazer 30 anos. Mentira! Eu sou mineira, nasci lá em Minas Gerais, em Governador Valadares, a família do meu pai é toda de lá, tá? E, na verdade, eu só nasci lá, com uns três meizinhos, eu fui pro Espírito Santo, que é onde atualmente mora a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu sobrinho, minha avó, a família por parte da minha mãe é do Espírito Santo. E aí, gente, eu nasci em Minas, fui pro Espírito Santo quando era bebezinha e fui criada lá. E aí, quando eu completei 15 anos, eu vim pra São Paulo pra morar com uma prima minha e fiquei aqui durante um ano, um ano e meio morando com ela. E aí, depois eu voltei pro Espírito Santo com 16 anos e fiquei lá até os meus 19 anos, isso mesmo. Fiquei lá até os meus 19 anos. Quando eu completei 19 anos, gente, eu vim pra São Paulo. Gi, mas por que que você foi pra São Paulo? Pois é, gente. Eu tive uma decepção amorosa lá no passado e aí eu não queria mais ficar lá no Espírito Santo. Eu não me via mais lá. E aí eu vim passar um tempo aqui com uma outra prima minha. E aí fiquei um tempo aqui, acabei gostando daqui e aí faz exatamente 11 ou 11 anos que eu moro aqui em São Paulo. E aí eu morava com a minha prima, o meu irmão mais velho também morava com a minha prima. E aí meu irmão mais velho, ele arrumou um serviço e falou assim, ó, vamos morar sozinhos, só nós dois? Eu tô trabalhando, você arruma um serviço pra você e a gente passa a morar só. E aí eu topei, gostei da ideia, né, porque a minha prima, ela tinha a privacidade, tinha a família dela, né, tinha as coisas dela. Então, pra privacidade dela também, a gente resolveu morar nós dois. E aí, gente, o meu irmão, fiquei morando com o meu irmão durante uns 4 ou 5 anos. E aí o meu irmão, ele casou, ele saiu de casa, foi morar com a mulher dele, construiu a família dele. E aí o meu irmão mais novo veio, que é o que mora comigo hoje atualmente. Ele veio pra cá, pra São Paulo, e aí ficou morando nós dois juntos. E aí a gente sempre rachou tudo, aluguel, água, luz, a gente sempre foi muito companheiro. Sempre um ajuda o outro, então não fica puxado nem pra um e nem pra outro, né? Então, a gente, desde então, vai fazer, eu acho que uns 5 anos, 5 ou 4 anos, gente. Não sei exatamente que o meu irmão mais novo mora comigo. Então, mora nós dois. E aí, a minha história de São Paulo é essa, gente. Vim aqui pra São Paulo com 19 anos, mês que vem já faço 30. Então, é, uns 10 anos, 11 anos morando por aqui. Só que eu gosto muito daqui, a minha família sempre vem pra cá, tá? A gente tem contatos. Em vários vídeos aí, eu já mostrei pra vocês o meu pai, a minha mãe. Então, como que a gente faz? Eu, gente, sempre uma vez por ano, eu vou até o Espírito Santo, visito meus pais, fico lá 15 ou 20 dias, e aí depois eu volto, tá? Uma vez por ano eu tô indo lá. E meus pais da mesma forma. Minha mãe foi embora, se eu não me engano, tem uns 4 meses. E o meu pai também tem, eu acho que um mês que ele foi embora. Ele veio, ficou aqui uns 10 dias, e aí voltou também. E é isso, gente. A gente vai vivendo assim, a família sempre vem pra cá, a gente sempre vai pra lá. Mas, Gi, por que você não mora lá com seus pais? Gente, depois de 10 anos, eu construí toda uma vida aqui. Hoje eu sou noiva, pra quem acompanha aí o canal sabe que eu sou noiva. Se Deus quiser, logo, logo vamos nos casar. Então, assim, eu construí uma vida aqui em São Paulo. Várias vezes, sim, já passou pela minha cabeça de eu sair daqui e ir embora lá pro Espírito Santo. Gente, meus pais moram na praia. Vocês têm noção, gente? Na praia. Lá é uma cidade, assim, bem... Eu acho que já mostrei pra vocês aqui uma vez, que eu fui há muito tempo. Acho que uns 2, 3 anos atrás eu gravei um vlog lá. Logo quando eu tava iniciando o canal. Então, meus pais, eles moram na praia. É uma cidade, assim, muito tranquila, sabe? Muito... Uma vibe, assim, de surfista. Aquela vibe de... Então, eu gosto muito de lá. A única coisa ruim lá, gente, é o emprego. Porque é muito difícil as pessoas conseguirem arrumar emprego. Então, é isso que, às vezes, me afasta um pouquinho de lá. Me deixa pensar, assim, um pouco mais. Pra ficar aqui. E eu não sei se um dia o Ângelo, né? Quem conhece e sabe que é meu noivo. Gostaria de ir pra lá, pra morar. A família dele é daqui. Mas, quem sabe um dia, né? A gente não pode falar que nunca, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Quem sabe um dia, né? Se Deus assim permitir, a gente vai pra lá, passa um tempo, mora lá um ou dois anos, né? Quem sabe? Tá tudo nas mãos de Deus. Então, a minha família é de lá. Lá no Espírito Santo mora a minha mãe, meu pai, a minha irmã Caçula. O filhinho dela, que é meu sobrinho Benjamin, o esposo. E aí, mora toda a família da minha mãe. A minha avó, parte de mãe. Os meus tios, tias. Mora todo mundo lá. E a gente mora aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, eu tenho uma prima só. Que tem a família dela, o esposo, filhos. E tem o meu irmão, que é casado. E tem a família dele. Então, de família, é só. Aqui em São Paulo, é só esse. A família do meu irmão e a família da minha prima. Então, a gente sempre tá se vendo. A gente sempre tá juntos. Tô contando, gente, tudo isso pra vocês. Contando um pouquinho da minha história, da minha vida pra vocês. Porque tá chegando bastante gente aqui no canal. Então, pra vocês entenderem um pouquinho, né? Por que que, às vezes, fica imaginando. Nossa, mas ela não tem mãe, não tem pai. Por que que ela não mora com os pais dela? Então, gente, só pra deixar aqui esclarecido, tá? Então, assim, eu vim pra cá por conta de uma deslusão amorosa lá do passado. Vim morar com a minha prima. Acabei gostando daqui. E hoje já faz 10 anos que a gente vive aqui. E a gente sempre viveu aqui com responsabilidade. A gente paga a conta de água, luz, mora de aluguel. Eu e meu irmão, a gente divide tudo. O Ângelo, meu noivo, sempre tá aqui. Sempre ajuda. Sempre tá me ajudando em tudo que eu preciso. Meus pais também. Tudo que eu posso ajudar eles, eu tento fazer o máximo pra poder ajudar. E eles da mesma forma. Se algum dia a gente passar alguma dificuldade aqui, né? Alguma coisa a gente liga, né? Pai, mãe, tem como emprestar aí um dinheirinho, um money. As coisas estão meio apertadas. Graças a Deus a gente não precisa pedir, né? Porque a gente trabalha, graças a Deus. A gente tem nosso emprego. Então é isso, gente. Quis contar um pouquinho da minha história pra vocês entenderem o porquê que eu moro aqui em São Paulo. Porquê que eu não moro com os meus pais, tá? Mas eles sempre estão vindo aqui. Toda vez que é possível, eles estão aqui. Sinto muita falta. Sinto mesmo muita saudade. É muito ruim a gente morar longe da família da gente, né? Mas quando a gente acostuma num lugar, gente, ainda mais num lugar que é São Paulo. Por exemplo, aqui, gente, eu tenho acesso a tudo. Eu vou no Brás, eu ando no Brás sozinha, sem andar aquilo ali, gente, de cabo a rabo. De tanto que eu já fui. Eu vou no Brás, eu vou na 25, a gente acha coisas tão baratinha. Então, assim, eu já acostumei com essa vida daqui. Dia de domingo aqui tudo é aberto. Se eu for no mercado 8 horas da noite, no domingo está aberto. Porque aqui em São Paulo é assim, fica tudo 24 horas, né? Emprego também é mais fácil. Então, gente, é por conta disso que eu acabei me acostumando aqui. Já lá onde meus pais moram é mais cidade, assim, de férias, pra descansar. É muito mais tranquilo, o emprego é mais difícil. Lá dia de domingo os comércios não abrem. Lá, gente, uma blusinha dessa aqui, por exemplo, custa, vamos supor, uns 30, 40 reais. Se aqui eu consigo pagar 20, 25. Então, são várias coisas que fizeram com que eu me acostumasse aqui. Mas, sim, eu sinto muita falta dos meus pais. Toda vez que eu posso, eu vou lá. E eles também estão vindo aqui. Então, a gente nunca fica sem se ver, graças a Deus. Nunca passa mais de um ano sem se ver. Então, e a gente fala muito com eles por telefone, via chamada de vídeo, pra poder matar um pouquinho essa saudade. Então, é isso, meus amores. Vim aqui só conversar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da minha história, tá bom? Tô vendo que tá chegando bastante gente nova aqui no canal. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Que vocês sejam muito bem-vindos, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. E é um prazer meu estar recebendo todos vocês aqui dentro da minha casinha, compartilhando com vocês a minha vida, meu dia a dia, minha rotina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, meus amores? Então, um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!